E a passada é a mesma, sempre chucreza Até nos momentos de alegria Ela me pede bis, quer virar merdeira Quer vida boa, acho que eu não sabia Domingão de som tá normal Saco a rap e som dá um pião E no jogo da vida eu sou camisa 10 Pedalando com a 10 e a faixa na mão Sente o queimar, essa vibe é de verdade Ela joga na cara com facilidade Com habilidade, eu vou lá Pra trocar um papo e aí gato Sei que tá solteiro, eu te apresento Pila do cachê do sofrimento Eu deixei pra trás pra te encontrar Lá vaca magra, eu lembro, era poucos comigo Agora que tá doce, vários vai querem gostar Ai não, e hoje eu passo de naval tipo um mício Nem flash e olho gordo vai conseguir me avistar Lá vaca magra, eu lembro, era poucos comigo Agora que tá doce, vários vai querem gostar Ai não, e hoje eu passo de naval tipo um mício Nem flash e olho gordo vai conseguir me avistar E a passada é a mesma, sempre chucreza Até nos momentos de alegria Ela me pede bis, quer virar merdeira Quer vida boa, acho que eu não sabia Domingão de som tá normal Sai com a rap e som dá um pião E no jogo da vida eu sou camisa 10 Pedalando com a 10 e a faixa na mão Sente o clima, essa vibe é de verdade Ela joga na cara com facilidade Com habilidade, eu vou lá Pra trocar um papo e aí gato Sei que tá solteiro, eu te apresento Pila do cachê do sofrimento Eu deixei pra trás pra te encontrar Lá vaca magra, eu lembro, era poucos comigo Agora que tá doce, vários vai querem gostar Ai não, e hoje eu passo de naval tipo um mício Nem flash e olho gordo vai conseguir me avistar Lá vaca magra, eu lembro, era poucos comigo Agora que tá doce, vários vai querem gostar Ai não, e hoje eu passo de naval tipo um mício Nem flash e olho gordo vai conseguir me avistar Lá vaca magra, eu lembro, era poucos comigo Agora que tá doce, vários vai querem gostar Ai não, e hoje eu passo de naval tipo um mício Nem flash e olho gordo vai conseguir me avistar Lá vaca magra, eu lembro, era poucos comigo Agora que tá doce, vários vai querem gostar Ai não, e hoje eu passo de naval tipo um mício Nem flash e olho gordo vai conseguir me avistar Ai, ai, ai Tchau, tchau